Bom dia! Acompanhe quais são as notícias de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Caminhada em combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é realizada em Alfenas. Movimento pela luta antimanicomial. Acompanhe detalhes da caminhada que teve como lema por uma sociedade sem manicômios. Unifenas comemora seus 50 anos neste mês de maio. Você nos assiste pelo canal 33 HD e nas nossas transmissões do Facebook e no canal do YouTube da TV Alfenas. Informa Alfenas é logo mais, ao meio-dia. Até lá!